Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, eu tô trazendo aqui mais um vídeo de Anime Fight É, Anime Fight X Simulator, gente, um jogo muito top, que teve o update 2 Esse jogo é igual ao Anime Fighters, né? Então esse jogo é incrível, sensacionalmente muito bom Que agora teve tournament, no caso novas missões Novas missões shopping, dimensions, no caso outra nova dimensão, teleporte Duas novas gamepads, novo arquivamentos, duas novas champions, um novo rank, uma nova fruta Não, um novo rank, uma nova montaria, quatro novos powers, novo stand, uma nova fruta Mais um novo kick, mais um novo acessório e também oito novas quests aí pra vocês Aqui teve redução de simplesmente com DAW Amop Quest É, Fruits no Despawn em oito minutos e trinta, é, e tem inglês sensacional, Changers Correção de Bugs e Jogue Beleza, gente? Eu estou com sete pontos Não tô com aqueles rank necessariamente muito bom Mas eu tô com o rank pecado com sete pontos setenta e seis bilhões de força, né, gente? E aí eu preciso fazer essas missões, preciso fazer muitas coisas Essa nova atualização Essa nova atualização também veio um novo código aí pra vocês Então, agora tem como ofertas exclusivas na loja Vamos ver, super sorte É, reduzir o estreamento, agora tem novo E aí, ó, duas novas, eita, quatro Fruit Strike e super sorte Então, ele sempre pensa nas gamepads Vocês também estão vendo aqui que eu estou com muitos boosts aqui usando os códigos É, boosts de luck, boosts de estatística, impulso de ticras, impulso de yen Então, update 2 aí pra vocês Então, novas missões aí Ó, update 2 O modo de torneio chegou, mergulha em batalhas PVP ferozes E desafia outros jogadores para ver com quem vem no topo Veja abaixo para todos os detalhes dessa atualização Tunel Mates, Tunel Mates Shop, Dimensions Teleport Duas novas Game Pass, novos arquivamentos Então, galera, eu preciso fazer o seguinte Eu vou passar esse novo código pra vocês Esse novo código incrível Esse novo código vai te ajudar demais Então, já vamos colocar esse novo código Como é que é fácil colocar Clica nos três pontinhos aqui, ó Tá vendo aqui o meu mouse, três pontinhos E desce aqui no tweetinho aqui, ó E coloca este novo código aí Vou trazer todos os novos códigos Todos os códigos estão funcionando perfeitamente pra vocês Ganha muito yen, ganha muita ticras e vai aí sucessivamente Beleza? Vamos lá passar o código novo Esse novo código aí vai te dar simplesmente aqui, ó Update 2, isso vai ganhar duas vezes mais de yen Mais dois boosts de estatística Então, dois boosts de duas vezes mais de yen E boosts de update 2, outenol Esse novo código aí vai te dar dois boosts de yen Vai te dar dois boosts de estatística aí pra vocês Então, lembrando que eu tô juntando dinheiro Pra tentar pegar os melhores personagens Vou clicar aqui, ó Ó, campeões, ó Tá vendo as campeões, cédulas Eu tô com o Mandara aqui, ó O Mandara Level 1 Ele é um Mandara, é um personagem muito bom Esse personagem, esse personagem Mandara Ó, modo de aumento 25% Ele dá 0,41 de defesa 0,41 de ataque 0,41 aí Ele é um sumo, tá vendo, ó Invocar Célula E aí vai sucessivamente Eu tô com os personagens aqui Vamos clicar aqui, ó Não, 5 Não Vamos clicar no surfe de gelo, ó Olha que top, gente Olha que top Aí Então, galerinha Essa foi a atualização Update 2 Uma atualização que veio É, dimensão de teleporte Também veio umas coisas que eu queria Deveria falar pra vocês É, porque eles buffaram muitos personagens Eles buffaram muitos personagens E aí A gente tem que tá falando sobre esses buffs Que eles buffaram, né Que eles nerfaram Tipo, diminuíram Deram uns buffs aí Nos personagens E eu vou falar sobre isso Mas antes disso Eu vou trazer os outros códigos pra vocês Coloca o update 2 Outnol Vamos colocar mais um Vamos colocar mais um código aí pra vocês Esse código Anote Kick Update Você vai ganhar mais um IEM Boost E mais um Boost de Estatística Então Anote Kick Pet Update Update Anote Kick Um Estatística Mais um Boost de IEM Então Colocando esses códigos Vocês vão ganhar Aí Simplesmente Isso Então, gente Ó Anote Kick Anote Kick Pet Update Usou esse código Já vai ganhar mais boosts aí Pra ativar aí No jogo Vocês ativando aí E eu farmo muito, galerinha Pra vocês terem noção Eu farmo muito Eu falo assim Farmo Basicamente mais ou menos, né Porque eu farmo em vários outros jogos Ah O Estatua de Defensa Anime Fighting Anime Fighting Simulator X, né Também farm Aí No Anime Fight X Simulator Farmo também No All Star No Blocks Fruit E aí vai sucessivamente Mas Como eu falei Essa é o Update 2 Vem coisas incríveis Que eu vou estar trazendo pra vocês No próximo vídeo E hoje eu vou trazer Todos os códigos pra vocês E já colocaram Anote Kick Update Vamos colocar mais um Vamos colocar mais um Coloca o código Let's Go 100k Let's Go 100k Mais boosts Ó Pra vocês terem noção, gente Antes de eu clicar Nas missões aqui Ó Tá vendo Nas missões seguir Recompensa Recompensa Tem aqui os poderes Ó Você pode trocar Socos rápidos Chave de troca Durabilidade Tem aqui onde você Coloca as melhorias Força mais de Yen E aqui tem também Ó É A lógica Porque sempre fica aqui Tá vendo os boosts Tá vendo Olha o tanto de boosts Que eu tenho pra você Ó Impulse de Yen 17 Impulse de Ticra 2 É Boost de Tatisca 27 Impulse de Sorte 5 E aí Só não tenho Multiplicar moedas Torneio por 2 de 30 minutos Ainda não tenho Mas voltei sim Beleza Então aí eu vou Ajuntar o dinheiro Específico Aqui ó Tá vendo Vou ajuntar o valor Específico Pra tá girando Esse aqui 9,325 E tem que tá formando Matando boss Matando muito boss Mesmo Pra estar conseguindo Chegar muito longe É Como eu poderia dizer Pra vocês Já colocaram esse código Vamos mais um código Pra vocês Mais um código Aí pra vocês O código é 75k likes OMG Dois boost de estatística Mais Muito É Ien aí Ien não gente Ticra Mais muito Ticras aí 75 likes Aí pra vocês Então Vou falar sobre Vou colocar aqui pra vocês Sobre os personagens Que bufaram Aí Rapidão Os personagens Que bufaram Gente Foi isso aqui Ó Eles Buffed Simplesmente Startfidge Buffed Startsmash Spirit Bomb Fly Slash Gessuga Te Show E Electro Então Esses personagens Que bufaram Aqui rapidão Então Vocês vão Simplesmente Aí Falar Então O que veio De novo Muita gente Pergunta O que veio De novo Aí O que veio De novo Foi Aqui Simplesmente Aqui É Novo rank Nova montaria Dimensões Teleport Duas novas Game Pass Dois novos Arquivamentos Duas novas Champas Um novo rank Uma nova montaria Quatro novos Power Um novo Estantes Uma nova Fruta Uma nova Kirk E um novo Acessório E oito Novas Quests Aí O que veio De novo Foi isso Então Vamos deixando Um like Compartilhando Inscrevendo No canal Ativando Sininho Para mais Vídeos Anime Fighting Simulero X Anime Fighting X Simulero Então Deixa o like Compartilha Inscreve No canal Ative Sininho E Valeu Inscreve Inscreve Inscreve